Como foi introduzir uma nova equipe na Fórmula 1? Sabe a primeira vez que você vê o seu carro com a sua marca e nome nele numa corrida oficial? Junto com o Ferrari, McLaren, Mercedes... É disso que eu tô falando. Soa como a realização de um sonho. Hum, quem dera. Quando você percebeu o que a Conor Sport tinha pra oferecer? Temporada 2022. Na saída dos boxes. O choque é normal acontecer. É um risco calculado. Mas o carro... Hum, o carro... O carro tinha problemas. Estamos na metade do Grand Prix de Miami. É aqui que trava, é aqui que trava. Nada está definido. Temos desempenhos fantásticos hoje. Principalmente do Aiden Jackson. Nunca vi um carro da Conor Sport ser exigido dessa maneira. A equipe tem muito a provar. E talvez o Jackson seja perfeito pra isso. Continue assim, Aiden. Tente diminuir a distância com o carro da frente. Entendido. Tenteideo é a prop選 Gregory. Tenteiomantinhoaninhoe. Lá, jo, pode. Tenteiomante. Fim also, eu tenho que pêjo. Pedei um carro. Sim, Aiden. Conta e som doela. Tenteiomante. Costavelmente. Tenteiomante. É visto que no médio joga e roda assim, no médio roda assim Como é que não? No alto Tá explicado a 3070 que não aguenta rodar no outro É por isso que crasha Vivo em live, tá galera? Se eu for jogar solo, somente jogar no off, a 3070 roda sim no ultra, mas se eu jogar no alto Certo 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 Edu3dx2 de Zola e pegar, não precisa nem estudar ao trabalho de jogar no lixo. Peraí, vou ali e pegar, vou aí. Edu3dx2 diz, olha que favorzão de amigo. Não, jogando no final, tipo, é, eu quando eu consegui atualizar minha placa de vídeo, eu penso em montar uma máquina de stream com essa placa de vídeo aqui, entendeu? É, mas até lá, vamos ver como é que vai ser. Quem sabe um dia eu não te empreste até eu conseguir montar um pesquisa stream quando eu tiver minha 40 e 70, né? Ah, nada me impede de... De me emprestar lá pra você. Quando eu tiver outra já pra poder fazer, tipo, você sabe, né? Se quando eu tiver minha 40 e 70 ou 40 e 80, eu presto uma placa, né? Não sei qual vai ser a placa, placa, placa. Aí se eu não tiver montado já a minha, meu pesquisa stream, aí eu te empresto ela pra você. Até eu montar um pesquisa stream. Muito bom, uma posição à frente. Aí eu deixo você fazer... Daí eu deixo você fazer, por favor. Ó, tá gravado, é porque eu vou fazer, tá, galera? Tá gravado. Se eu trocar de placa de vídeo, quando eu trocar de placa de vídeo e não tiver ainda o PC montado de stream, essa placa vai ser emprestada pro meu amigo Edu. Tá gravado, hein? Vai postar no YouTube, vai ficar eternizado essa parte. Beleza? Beleza? Atenção para essa distância a frente. 2.7 segundos. 2.7 segundos. 3.7 segundos. 3.7 segundos. É... Não, tipo, esse jogo aqui, essa placa, a 30.70, aguenta rodar ela no Ultra, com o Ray Tracing no calo. Mas... É tipo in-off, sabe? Tipo, principalmente pra usar pra jogar, sabe? Agora quando você joga E streama ao mesmo tempo Ele estoura a memória A B-Ram Aí não tem espaço Para Para streamar Eu sei porque eu já joguei Sabe, em off Não essa parte aqui A outra parte Modo carreira Modo carreira eu joguei Aquela corrida lá inteira Em off Agora essa aqui eu nunca cheguei a jogar Esse modo aqui Sempre crachava no início Aí ó, no modo alto ali Ele não Sobrecarrega o O codec O jogo não fica feio Mas não roda no ultra não Roda no alto E vai Ai Eita Eu fui burrão Ha, ha, ha Em 4K com o Ray Tracer No talo Vai ficar muito show Ia ficar muito show E aí Comentário Vamos ver E aí Vamos lá. Vamos lá. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Beleza. Atualização complexa... Ué? Acabou a fase. Estou perdendo potência. Por que estou perdendo potência? Bem entendido. Estamos vendo e verificando. Ok, Aiden. Você precisa abandonar. Pare o carro. Pare o carro. Por favor. Isso é uma piada. Sinto muito, Aiden. Encoste agora. Por favor, encoste. Está de brincadeira. Que tortura para o Jackson. Faltam poucas voltas para o fim. E ele está fora do GP de Miami. A cada corrida, o carro está sendo um problema para a Conor Sport. Isso deve ser frustrante para quem os pilota. O Aiden Jackson, da Conor Sport, não verá a bandeirada hoje. Aparentemente, seu companheiro, sim. O abandono de Jackson coloca Devon Butler na briga somando pontos para a Conor Sport. O Aiden está fora. Sim, problema no motor. Sorte que eu sigo aqui. Não força, Devon. Por favor, nós não podemos arriscar a perder os dois carros. Está no papo, cara. Tudo certo, Aiden? E aí, como está o Devon? Ao que parece, ele vai conseguir somar pontos para a equipe. Mão para ele. Se não é uma coisa, é outra. Por acaso, não viu o que aconteceu hoje? Aiden, olha só, eu concordo plenamente com você. A gente está fazendo o melhor. Eu sei que o carro não é perfeito, mas... Andrew, é em todas as corridas. Enquanto isso, vou perdendo pontos fáceis assim. Toc, toc. Parece que o clima está meio tenso por aqui. O que foi que eu perdi? Agora não, Devon. Eu e o Aiden falávamos sobre os problemas do carro. De novo? Achei que isso estava resolvido. Hoje foi de boa para mim. Tranquilo. Como dizem, às vezes o problema é uma pecinha atrás do volante. Cara, cara, cara. Pode olhar os meus dados de configuração quando quiser. Eu já disse, talvez ajude. E eu já te falei. Não é um problema de configuração. O problema é que... O Jackson. Esse foi o problema de 2022. Pergunta para quem quiser. No fim de 2021, todo mundo pensava que o Aiden seria contratado por uma das três grandes. Mas eu acho que não fecharam, então nós dois assinamos com a Condor Sport. E acha que isso afetou o Aiden? Sem dúvida. Na temporada de 2022, o Jackson foi peníbroso. O que é isso? Aiden, só para constar. A equipe acabou de me enviar os últimos dados de telemetria. Ok, mas não precisa de dados. Eu já sei o que vou fazer. Faça por mim, beleza? Dá uma olhada neles e me avisa se não tem alguma coisa estranha. Quero resolver esses problemas o mais rápido possível para você. Edu3DX2 diz que é o Ajiota. Não. É o cara da equipe. Obrigado, André. Tranquilo. Você sabe que tem meu apoio. Lembra que eu disse quando você chegou à equipe? Eu não vou me decepcionar. Como assim? Não entendi. O Ajiota iria me deixar em paz. É as caras do Cássio. Sabia que ele também me disse isso. Mas não está fácil. Uma hora é o carro, outra hora é o Devon se me fende. Tem muita coisa envolvida. Mas somos uma equipe. A gente vai conseguir. Vou pedir para o Devon te dar um pouco de espaço. Tanto dentro quanto fora da pista. Beleza? Boa sorte com isso. Opa. Eu nem li. Só mandei ver. Vamos para a corrida. Estamos indo para a curva 2. Butler saindo do pit lane. E o Jackson colado nele. Que perigo, Anthony. Ninguém quer dar o braço a torcer. Teria sido mais limpo se o Jackson tivesse deixado o Butler passar. Ele não está dando brecha. Seguem colados. Quase tocando as rodas. Estamos na reta em direção para a próxima chicane. A distância que o separa é mínima. Partimos para a chicane. E olha isso. O Jackson joga o Butler na zebra e também sai da pista. Que desastre. David, acho que um dos carros está com problemas, viu? Parece ser o Butler. Gente, além de baterem, ambos perderam posições. Inacreditável e totalmente desnecessário. Pois é. Um carro quebrado e precisando ganhar posições. Uma verdadeira lambança. O que foi isso? Por que ele fez isso? Vamos averiguar na reunião. Aiden. Por favor, foque em recuperar posições. O que foi isso? Vamos lá. 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 Estou sendo bem agressivo para poder ganhar logo. Vamos lá. Para você que assistiu minhas lives ao vivo, né? Live ao vivo, né? É... o link daqui que está aqui na descrição beleza do YouTube tá só vim aqui né e ficar atento aqui com as lives tá Lembrando que lives aqui praticamente todos os dias viu galera praticamente desvantagem para o carro da frente 1.8 segundos e jogarei tudo de tudo um pouco viu pessoal oitanto que eu tô jogando F1 hoje beleza eu tentei jogar Forza Motorsport 2023 mas infelizmente não deu Ok tudo limpo algumas informações sobre o Leclerc ele está com um problema sério no carro parece que está abandonando a chocolate é disponível de fórmula 1 o show né legal eu vou entrecalar entre o fórmula 1 2023 né e o 22 beleza e sobre os fórmula 1 e sobre o motorismo vou entrecalar entre o 4 e o 5 tá e talvez o 6 também bandeira amarela ok e assim tá e Se inscreva no canal. O Renato, eu não entendi o que você falou. Não consigo ler agora. Se você puder mandar essa mensagem através do comando de voz, eu consigo entender melhor. Se inscreva no canal. 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 em cada jogo, entendeu? Tem combustível para apenas 1 volta Olha só que beleza Não comprometeu o jogo Beleza Achocolatado diz a live do YouTube está aberta Não Renata, eu estou fazendo live só aqui na Kiki, tá? E gravando o conteúdo da live para poder postar no YouTube Igual eu fiz ontem, tá? Estão disputando roda-roda, ninguém quer ceder espaço Foi um espetáculo, isso não há dúvida Mas infelizmente temos motivos errados Sim, é claro que gostamos O Aiden Jackson, bom, ele teria gostado do resultado Foi uma boa recuperação Ele conseguiu se recuperar sim Mas para mim é o culpado O Butler recebe a pancada O Jackson sai ileso Mas no fim é a equipe que sai perdendo Temporada problemática demais para a Conner Sport Devem estar satisfeitos só por terem um carro cruzando a linha de chegada Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo Eles trabalharam duro para chegar até aqui É ótimo vê-los subindo ao pódio E não? E não? Tchau! E aí, Dan, só avisando. A reunião vai começar 30 minutos mais tarde. Ok, obrigado por me avisar. Aí, e aproveitando o que aconteceu hoje... Não foi culpa. O Devon acha que corre sozinho? Não quero me alongar sobre isso na reunião, mas não é assim que agimos nessa equipe. Você sabe disso. Claro, é que... Não, eu não quero saber. Já passa os problemas que temos. Não importa o que aconteceu com vocês no passado. A Chocolatado diz às vezes a transmissão daqui que fica dando umas engasgadinhas. E vou falar o mesmo para o Devon. Chega disso aí. Claro. A gente se vê na reunião. É, realmente está com perca de quadros aqui. Pode acontecer de ter dado umas travadinhas. Galera, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausada para jantar, beleza? E mais tarde eu volto, tá? Galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo para poder fortalecer, beleza, galera? Então, eu vou finalizar mais um vídeo por aqui, beleza? Eu vou... Vou fechar a live aqui e também o vídeo também, beleza? É, porque eu vou... Agora já são 6h40, né? Então, eu vou jantar. Aí, depois eu volto com mais uma live, beleza? Galera, estamos juntos com Deus. Até a próxima e falou! Fui!